Oi pessoas aqui do vídeo de hoje, bom nesse vídeo vim tá trazendo a atualização 8.71 do WhatsApp do iPhone Bom, antes de tudo eu quero dizer que essa atualização saiu ontem Eu vou tá mostrando aqui pra você, olha Pra quem sempre quiser se manter atualizado das novas atualizações do MB WhatsApp, né Do iOS, é só você entrar no canal deles no Telegram, né É só você pesquisar por esse nome aqui que é o nome do canal deles E sempre que eles postarem, sempre que tiver uma nova atualização Você vai ficar sabendo por aqui Bom, eu vou tá tentando traduzir essa atualização aqui E mostrar pra vocês o que mudou Bom, a tradução tá feita, mas eu quero dizer que a tradução não fica perfeita Então, vai ter umas coisas que vocês não vão conseguir entender Bom, tá aqui, né FoldOS versão 8.71.1 Status fixo de privacidade Novo Rolê para baixe para mostrar bate-papos arquivados Corrigido falhas em MB Chatwings, eu acho que é assim se pronuncia Em alguns dispositivos Opção removida para ocultar Barra mostrar bate-papos arquivados Corrigido o dimensionador de linhas em alguns temas FABs corrigidos na seção de status Pequenas coisas que esqueci E lá embaixo, né Aqui, olha Tá aqui, ó Participe E aqui mostra o... O e-mail O e-mail, não O site Meio que site Pra você... Que você coloca, né Pra você conseguir acessar o grupo do Telegram deles E aqui, né Ali vai tá o link pra download Tá, vamos lá Gente, se vocês notarem que o áudio tá diferente É porque eu acordei agora E minha voz tá diferente Eu tô gravando em uma posição diferente E tá, vamos lá Aqui vai tá o seguinte, ó Aqui vai tá MB e OS Que é o WhatsApp Tema White e tema Dark, né Que são os temas O primeiro O WhatsApp MB Ele é secundário Então, aqui um exemplo Esse WhatsApp aqui que eu tô usando É o da Play Store, ó Esse WhatsApp aqui é da Play Store Então, eu não preciso apagar ele Se eu não quiser Eu não preciso apagar ele Pra conseguir baixar e instalar o WhatsApp MB Agora Se eu já tô usando um WhatsApp secundário O WhatsApp que eu posso usar dois Eu tenho que apagar ele Pra mim conseguir instalar o MB, entendeu Então, eu espero muito Que vocês tenham conseguido compreender Essa parte aqui Porque ela é essencial Pra você conseguir instalar o WhatsApp Bom, e agora Aqui eu vou mostrar pra você Como é que você vai fazer o download Pelo encurta net Bom, ele vai vir pra essa página Porém, eu vou abrir ele Pelo Chrome Que eu não gosto de usar esse navegador Então, eu vou abrir ele aqui Nesse navegador aqui Vou abrir ele aqui E aqui, olha Vai vir nessa página Você vai arrastar pra baixo E vai clicar nessa opção aqui Caso apareça isso na sua tela Você vai clicar em bloquear Isso é pra ele não ficar te enviando Notificação Aqui você vai ter que esperar Por nove segundos E caso ele apareça Esse tipo de nova notificação Atenção Seu celular Seu dispositivo Pode estar danificado Por vírus Bom Isso, gente É apenas Apenas anúncio do Google Então Não precisa clicar Não tem nenhuma importância Agora que você já esperou O tempo Você vai clicar em obter link Vai abrir um anúncio normal Você vai clicar uma vez Pra voltar E vai clicar novamente Em obter link Na mesma opção Clica Até que você consiga Abrir essa página aqui Da old Do Mediafire E aí É só você baixar Bom Depois que você já fez isso É Você vai Caso você queira No caso Eu não vou ficar usando Esse WhatsApp do iPhone Eu só estou usando Eu só vou usar ele Pra fazer o vídeo Então Eu Não vou fazer o backup Das minhas conversas Mas você faz o backup Pra você não estar perdendo elas E depois Você conseguir Restaurar as mensagens Mas Como eu não vou usar Esse WhatsApp Eu não vou Fazer esse backup E não vou apagar O WhatsApp Que eu estou usando Que é o da Play Store Não vou apagar E não esquece De baixar também O tema Dark E o tema iOS Eu não vou baixar Porque eu já tenho Os dois baixados Depois que você já baixou Você vai entrar Nos seus arquivos Vai aqui nos seus arquivos Armazenamento interno Download E você vai estar Instalando O WhatsApp Que você baixou Caso o seu apareça Quando você clica aqui Por exemplo Igual na tela Que eu estou Caso o seu apareça Quer instalar Esta atualização Alguma coisa assim Nessa parte aqui Olha onde está escrito Quer instalar Esse aplicativo Caso o seu apareça Uma mensagem Diferente É porque Provavelmente Você já está aí Com o WhatsApp Secundário Você já deve ter Algum WhatsApp Secundário instalado Mas o meu Está aparecendo apenas Quero instalar Esse aplicativo Então quer dizer Que eu posso Baixar ele normal Agora se o seu apareceu Uma mensagem diferente Sobre alguma coisa Que tem a ver Com atualização É porque você está Já com algum WhatsApp Instalado Secundário Enfim Você vai clicar Para instalar Olha aqui O meu já instalou Normalmente Eu vou clicar Em concluído Primeiramente E agora Depois que você já instalou Você abre As suas configurações Caso você use Android 10 Vai procurar A opção Aplicativos Aqui na opção Aplicativos Você vai procurar O MB Que você instalou Agora Procura o MB No meu caso Vai estar aqui Está aqui MB WhatsApp Clica nele E agora Você vai Aqui na opção Permissões Está vendo Configurações Do aplicativo Permissões Aqui você vai Permitir Tudo isso Que tiver Tudo que tiver Aqui negado Você vai Permitir Igual eu estou Fazendo aqui Agora Bom E depois que você Já deu todas Essas permissões Que está aqui Você vai voltar Clica uma vez Para voltar E você vai vir Para essa tela Novamente Aqui você vai Arrastar para baixo E vai nessa opção Instalar apps Desconhecidos Vai permitir Dessa fonte Feito isso Agora sim Você já pode Abrir o WhatsApp Abre o seu MB Vai clicar em Concordar e continuar E vai aqui Colocar o seu número E aqui você vai Confirmar o seu O seu número Com o SMS Ou se não Você pode pedir Uma ligação Eu vou aguardar Aqui olha Pronto Já confirmou Bom Já feito Esse passo a passo Aqui para mim Eu vou clicar em ignorar Porque como eu já disse Eu não fiz o meu backup Porque eu não vou Usar esse WhatsApp Então aqui olha Você vai colocar O seu nome Normal Olha aqui Os emojis Pelo que eu estou vendo Aqui não tem Os novos emojis Ainda Mas em breve Eu acho que na próxima Atualização Já deve vir Essa atualização Com os novos emojis Bom Aqui olha 7.70 Close E aqui olha Como você pode ver O WhatsApp já está No estilo mais ou menos Do iPhone Porém eu ainda não Coloquei o tema Para você colocar o tema Você vai clicar No lapisinho Na folhinha com lápis MB7Wings Cancelar Ou clique em ok Tanto faz MB7Wings Não perdão Fold mods Fold mods FM temas Carregar tema Download E aqui vai estar O seu tema No caso O seu tema Precisa estar Em formato XML E se o meu tema Tiver por exemplo Assim Igual como se tivesse Uma pastinha Igual está aqui Vou explicar isso aqui Agora Porque pode ser Que o seu Quando você baixar O tema Ele esteja em formato Nesse formato De pasta Então você tem que Deixar ele Igual está aqui Você tem que deixar Ele nesse formato XML Para você conseguir Aplicar Entrando aqui Só para mostrar Isso aqui rapidão Download O seu Pode ser Que o seu WhatsApp Esteja aqui Em pastinha Igual está aqui Está vendo Então o que você vai fazer Você vai clicar Nele Na pastinha E aqui Aqui vai pedir Para você extrair Mas aqui O meu não está pedindo Vai estar assim Vai estar em formato zip Perdão Vai estar assim Você vai clicar Vai clicar em extrair No caso aqui Você vai substituir No caso Caso apareça Para você Você vai Marcar essa opção E vai clicar em substituir Igual eu vou fazer agora Feito isso Depois que você já extraiu Vai estar aqui XML É esse formato Que você precisa Você vai pegar Esse formato Vai mover Para a pasta De download Mover aqui Marca a opção Substituir E pronto Já fez isso Já está Já está no formato XML E não esquece De fazer isso também Com tema White Com tema branco Caso seja necessário Agora que eu já fiz isso Eu vou estar aqui Aplicando o tema Eu primeiro aqui Apliquei o tema escuro Ficou desse jeito aqui Agora aqui Eu vou abrir o grupo Olha Olha como fica Dentro da conversa Que é a opção Câmera Opa É chamadas Não tem nada aqui Status Aqui Olha Está super parecido Está vendo como ficou Conversas Enfim Agora eu vou aplicar O tema branco Acabei de aplicar Aqui o tema branco Quando você aplicar O tema branco Provavelmente Provavelmente Aqui vai ficar desse jeito Os status Vai ficar diferentes Então o que você vai fazer Primeiro deixa eu mostrar Aqui como ficou No tema branco Olha Tá vamos lá Eu vou estar mostrando Aqui duas coisas Como deixar os emojis Igual do iPhone E como tirar O status Da forma que está aparecendo Você vai fazer o seguinte Vai clicar lá Na folhinha com lápis MB 7 wings Fold mods Tela inicial E botão fab Cabeçalho da tela inicial E aqui você vai desativar Essa opção O status Semelhante ao do Instagram E aqui olha Caso você não goste Disso aqui ó É Separar conversas Barra grupo É aqui que fica É só você desativar também Agora sim Vamos lá Para você deixar os emojis Do iPhone Vai clicar em Configurações Backup de dados Aparência E vai clicar aqui ó Para estar baixando A opção dos emojis Do iPhone Olha ele vai estar Fazendo o download É muito rápido Não demora Para fazer o download Depois que o download Já tiver sido feito É só você marcar Aquela opção De baixo Aqui você pode estar Mudando o estilo Da fonte Também deixando Igual do iPhone As duas últimas É do iPhone Então é só você Selecionar A que você Achar melhor Eu também gosto Muito de Aumentar essa opção Aqui para eu enviar Imagens sem perca De qualidade E pronto O seu WhatsApp Já vai estar Super parecido Com o do iPhone Agora eu vou estar Abrindo aqui Uma conversa Olha eu abri Essa conversa Para mostrar Como ficou Olha Ficou desse jeito Aqui E agora aqui Olha outra coisa Caso você queira Tirar o seu nome Igual está aparecendo O meu ali Você vai clicar Na folhinha Na primeira opção MB Fold mods Tela inicial E botão FAB Cabeçalho Da tela inicial E desativar Essa opção Aqui Desativa ela E o seu nome Vai estar sumindo Da tela inicial Vai ficar só o nome Chats Lá em cima Está vendo Como ficou agora Enfim Então é esse Esse foi o vídeo Qualquer dúvida Que você tenha Em relação a esse vídeo Ou qualquer outro vídeo É só entrar no grupo Do canal do WhatsApp E me chamar no privado Ou se não Entrar também No grupo do Telegram Ou qualquer coisa Coloca a sua dúvida Aí nos comentários Que eu vou estar Te respondendo Então foi esse vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E é isso Beijão E até o próximo vídeo